Tá gostoso, filho, a comida que a mamãe fez? Não? Não gostou, não? Não gostei, não. Por quê? Porque, mas, tá ruim. Mãe! Ó, a gente tá hoje aqui no nosso Pedal Inclusivo, né, Ricardo? Inclusivo. Ó, tem novidade no grupo, Diego? Mostra aí como é que você dá seta pra direita, seta pra direita. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Todos os dias da minha vida até que a morte nos separe. Amor? Todos os dias da minha vida até que a sorte nos separe. A morte. Amarrado. Vai, Diego, pra cima dele, Diego. Olha, vai de novo, tá? Chuta, chuta, chuta. Parece até mentira, viu? Destino final, 8,43 o valor. Aí eu vou cobrar do passageiro. Cadê o passageiro? Esqueci de embarcar o passageiro. E agora eu vou cobrar de quem isso aqui, que eu não trouxe ninguém? Meu passageiro deve estar doidinho lá, que ele não veio. Dá o bolo aí, Diego. Vai amassar todo. Ai, vai mesmo. Ô, meu Deus, pai, se destruir. Meu Deus. Por quê, Diego? Não, vai com a mão leve, viu? Vai com a mão leve. Abre, Maria. Meu Deus do céu. Não, mão leve não é melhor rápido, ó. É. E o desafio, seu Osmar, fazer essa baliza que eu fiz. Eu só não coloquei mais encostado, porque, você sabe, né? Que ali ficou faltando um pedacinho ali, mais um palmo ali, eu colocava ele mais certinho. Mas aí, tá aí pra vocês verem, ó. Aí você deixa a moto parada, tá de boa, né? Você vai ver pra ir embora. Pézinho. Eu coloquei tudo no asfalto, amigão. Tá calor não, né? Tá de boa hoje o calor. Olha. E esse foi o resultado. A participação do pai. Eu tô comendo um leixir suave, quando eu disse, dá um salveiro. E eu olho pro cachorro. Que p***. Ai, que ódio. Ela quebrou aqui. Tá chateado comigo. Olha, vai comer o aparelho agora. Mas eu... Desculpa. Ele tá muito chateado. Olha, cara. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, mano. Eu falei, amor, prende as bikes. Ah, é que ela pá. Olha como ela prendeu as bikes. Sim. Sim. Pabai, que soltinho. É um remix que fizeram? Amor, eu estou sentindo o voo direito para onde está aí. Cuidado da camiseta branca. Mas me diz sério. Abre a boca. Está bom. Aí, na obra, quando toca essa música do Zeneto e Cristiano, vou mostrar para vocês o que acontece. Eu estou no ponto. Vai. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Você falou banana? Você falou banana? Meu Deus! Ele falou banana. Falou banana. E eu acho que também. Eu acho que é a primeira palavra da vida também. Banana. Aqui ela? Aqui ela. Tá ligado. O doido, o que você tá fazendo com ele? O que você tá fazendo com ele? O que você tá fazendo com ele? Matheus. O que foi? Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver. Tá. Conta onde ele? Conta em matemática, em português. O que eu tenho? O que você achou? O que você achou? O que você achou? Eu quero ver... Aqui em casa é assim Quantos anos você tem? Já tá pronta pra trabalhar Quanto que é o mais um? E dois mais dois? Ih, já pode ficar no cacho, viu? E vinte mais vinte? Eu não sei tanto Se é assim pra contar Olha essa dica que eu Aprendi aqui enquanto tá fazendo cardio Tem um contador de calorias aqui E aí quando eu quero queimar muita caloria Sem me esforçar tanto, o que eu faço? Você vai aumentar a velocidade Tá baixinho, né? Aí bota no dez Corre um pouquinho Aí você tira o pé Ó, eu não tô na esteira Tô com o pé tirado Aí ele vai Ele continua contando caloria Quando você fica com dó E resolve resgatar das ruas Mas depois muda de ideia E quer devolver onde achou Como é meu modo de visão? Tem uma, duas, três, quatro Certo Aí eu vou lhe dar quatro Um E quatro é mil E minha prima que foi a Itabaiana E caiu em cima da merda Aí Eita, meu Deus Na boca Certo Ponte É um leiro Certo E ele tá bom agora Olha a minha Sim, meu Ainda filmei a carta Não, olha aqui Fazendo o ovo A panela de Mano Que nóis Que nóis Grupos ambientalistas Em nosso país Como legislações Já nos garantem A possibilidade de estudos E recursos para Preservação E manutenção Preservação e manutenção Do nosso ambiente urbano E silvestre Em mojidas Curta Meu Deus Achou que era fácil Que nem no Instagram Achou que era fácil Que nem no Instagram Agora tá acordando As quatro da manhã Agora tá acordando As quatro da manhã Vai Rodrigo Bora Rodrigo Meu tio deficiente Fazendo um pastelzinho Por 10 mil reais Você comeria uma barata? Não Comeria três Por 20 mil Você comeria um rato? Nunca? Que nojo 500 milhões de reais 500 milhões de reais Você ficaria uma semana sem me ver? Não Que parla Um mês? Dois meses Não tem porta Não tem janela Não tem reboco Não tem piso Mas o PC tá montado Que amiga mãe Que amiga mãe Que a gente tá sabendo A Daniela A Daniela Essa é a minha A Daniela Essa não tá levando A perdição Essas amizades de hoje Mamãe Não dá certo Ela banhou na pia Essas amizades de hoje Não dá futuro Marquê tá insistindo Mas pra onde a senhora vai Não Me diz Olha o local Aquele relógio ali Marcado 12 horas A senhora não estiver aqui A gente vai buscar Aonde a senhora estiver Senta Cuidado 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 Meu Deus Nossa Tem uma barata ali embaixo E eu vou pôr o Dobby pra caçar Você acha que essa carinha aqui Vai caçar barata? Ó Lá embaixo Tem Procura Procura Isso Procura Acha ela Que mamãe tem medo Isso mesmo Acha ela que mamãe tem medo Não Come não